Imagina que você vive em um mundo onde as mulheres tem poderes e os homens não, e você acaba virando escravo de uma garota extremamente poderosa, e agora é obrigada a servir ela e mais um monte de garotas. Cola comigo nesse novo anime da temporada que esse anime tá muito épico. O episódio começa com um vilarejo todo incendiado, todo queimado e destruído por um monte de monstros gigantes, os monstros devoraram todos os aldeões desse vilarejo, mas uma única garotinha acabou ficando viva. E foi assim que ela se tornou uma caçadora, junto do seu mais leal servo que vai lutar juntamente com ela pra combater essas criaturas. Depois disso cortou pra um dia bem tranquilo, e hoje vai começar uma reunião na cúpula dos caçadores. Existe uma dimensão chamada mato, as pessoas são enviadas pra lá do nada. Demonstrou um aluno limpando toda a sala de aula, porque nesse mundo os homens ficam com todos os trabalhos braçais, enquanto as mulheres comandam o mundo. As alunas foram chegando na escola, e todas elas tem um tipo de poder diferente, graças a um pêssego que dá poder somente para as mulheres. E como os homens não tem poder nenhum, eles são feitos de escravos pela mulherada, e são obrigados a fazer todos os tipos de trabalho doméstico. É um anime completamente feminista. Assim que acabou a aula, já tava na hora do nosso protagonista começar sua vida de trabalho. Duas crianças passaram por ele em uma ponte, e nesse momento ele tá atrás de emprego. Mas o local começou a ficar com uma neblina do nada, foi aí que ele percebeu que tinha entrado no mato. O mato é uma dimensão alternativa do tamanho de Tóquio, onde vivem vários monstros. Várias pessoas são mandadas pra lá do nada, e elas precisam sobreviver até que um grupo de resgate chegue pra salvar essa pessoa. Os demônios começaram a cercar o Yuki, nosso protagonista, mas ele não vai ficar parado esperando pela morte. O que ele precisa fazer agora é sobreviver e fugir. Não é possível sair do mato sem que a equipe de resgate venha te salvar. E assim que ele é de arraça pra cima, apareceu um outro monstro pra salvar ele. Na verdade, era uma caçadora que tem o poder de controlar monstros, além de ser uma espada Shin também. Ela começou a lutar contra os demônios, e foi fatiando um por um com a sua katana de forma violenta. Ela é muito berez e overpower, e todo monstro que ela controla sempre morre rápido, porque os monstros são fracos. Mas ela chegou pra salvar o Yuki. Mais uma vez ela usou sua habilidade pra domar um outro demônio, e eles foram rapidamente pra superfície do mato. Mas vários demônios já estavam atrás deles. Só que chegou a equipe de suporte, outras garotas que também tem poderes pra bater de frente contra esses demônios. Essa é a equipe da comandante. Uma garota tem o poder de localizar demônios, outra tem o poder de transformar o braço em armas de fogo, e outra tem o poder de ficar gigante e esmagar os demônios como se fossem insetos. Todas as mulheres tem poderes, mas ele nunca viu mulheres tão poderosas quanto essas. Essa é a força de defesa contra os demônios. Depois que todos os demônios foram destruídos, tá na hora de encontrar a saída do mato. Esses eram só peixes pequenos, e foi que resgataram aquele garotinho, aquele mesmo que passou pela ponte junto com o Yuki. Mas a irmãzinha dele ainda tá perdida. No meio do rolê, a comandante encontrou a garotinha sendo atacada. Ela foi salva no último segundo, mas é agora que as coisas complicam. Uma horda de demônios tá chegando. A comandante já logo colocou uma barreira em volta deles, só que essa barreira não vai aguentar por muito tempo. Então ela teve uma grande ideia. Pra começar, a habilidade que ela recebeu foi ruim. Ninguém nunca colocou fé que ela seria uma comandante suprema. Mas ela se esforçou pra ficar forte o suficiente pra não depender da sua habilidade. Foi aí que ela decidiu testar sua habilidade com um homem. Ela nunca tinha feito isso antes. E a partir de hoje, o Yuki vai ser o escravo dela. Ele não tem outra saída a não ser aceitar a sobreviver. E assim que ela estendeu a mão pra ele, por puro instinto, ele lambeu o dedo dela. E se transformou em um monstro de nível supremo. Com essa transformação, ele ganhou um poder imensurável pra vencer qualquer demônio no mano a mano sem sacrifício nenhum. Ela nunca imaginou que veria um usuário com tanto poder assim. Ele fatiou com as próprias mãos um por um de todos os demônios com muita destreza e habilidade. Mas quem tava no controle era a própria comandante. Por fim, faltou enfrentar o boss final, o demônio mais poderoso. Mas o Yuki tava tão forte que ele dividiu o demônio no meio sem sacrifício nenhum. E assim que ele foi libertado, ele voltou pra sua forma humana. E a comandante mandou todo mundo embora do mato. Que ela ia bater um papo com o Yuki. E a partir de hoje, ele é o escravo dela e vai ter que trabalhar junto com ela. Ela já logo deu um beijão nele do nada. E essa foi a primeira vez que ele beijou uma garota na vida dele. Mas essa é a condição da habilidade dela. Ela usa o escravo, mas ela é obrigada a recompensar o escravo de forma equivalente ao esforço dele. E sim, depois desse beijo aconteceu muita coisa que eu não vou nem me arriscar a mostrar aqui. Mas digamos que o Yuki é um cara de muita, muita sorte mesmo. Ele ganhou um trabalho, ganhou um poder apelão e agora tem uma garota só pra ele. Voltando pro QG, todo mundo foi salvo do mato. E o Yuki tá sem acreditar até agora que deu o primeiro beijo dele. Essas criaturas que existem no mato podem escapar pro mundo real. E se isso acontecesse, a cidade teria várias e várias vítimas. Esse é o trabalho dos caçadores. E como o Yuki viu que só teve benefícios, ele decidiu que quer ser um herói em mato. Ele já tava atrás de emprego mesmo, ele conseguiu muita coisa agora. Desde que ele sempre receba sua recompensa, sempre vai valer a pena. Gado demais esse cara. Então eles foram até o dormitório do sétimo esquadrão, o dormitório das caçadoras de demônios. E nesse lugar só existe mulher. Ele vai ser o primeiro homem a morar nesse lugar. E ele vai ser o primeiro homem a entrar na força de defesa contra os demônios. Mas o comandante colocou ele nessa casa como zelador. Quando ela disse que ele seria escravo dela, ela não tava brincando. Ele vai ter que passar, limpar, cozinhar. Ele vai ter que fazer de tudo dentro dessa casa. Se ele achou que seria fácil como ele imaginava, ele tá completamente enganado. Depois disso ele foi escravizado dia após dia, levando o lixo pra fora, lavando as roupas das meninas. E fazendo todo o trabalho braçal sozinho. Agora ele é oficialmente um membro do sétimo esquadrão. No episódio 2, o Yuki tava se matando de trabalhar. E ele deixou o lugar um brinco, tava brilhando de tão limpo. Mas um demônio apareceu do nada na entrada do QG. Só que a entrada é protegida por uma barreira antidemônio. Uma garotinha chamada Ney veio trocar uma ideia com o Yuki. Ela também é uma caçadora de demônios. E foi aí que ela explicou como que funciona o mato. Dentro dele existem 10 QGs de esquadrão antidemônio. E cada um toma conta de uma parte dele. E não existe o quarto esquadrão. Porque pra eles 4 é o número do azar. E esse demônio que tá perto do QG é tão fraco que poderia ser ignorado. Mas ele foi fuzilado instantes por uma outra caçadora. Ela é uma das que tem a habilidade mais perigosa do grupo. Só que meio que algumas garotas estão nervosinhas pelo fato de ter um homem dentro da casa delas. O Yuki então preparou um banquete pras mina. Porque ele tem que impressionar. E ele é um cara que não dorme em serviço também. Ele deu sorte de ficar em uma casa com um bando de garotas. Mas deu azar em ser escravo. Foi que ele foi bater um papo com a comandante. Ele não tá gostando muito de ficar fazendo trabalho doméstico não. Ele aceitou esse trampo pra caçar demônio. Só que já colocaram logo uma faca no pescoço dele. Ele não tá em posição de exigir nada. Ele só vai obedecer e já era. Só que a comandante quer que as garotas respeitem ele como se ele fosse uma menina também. Porque a partir de hoje ele faz parte desse esquadrão. E se ela pegar ele fazendo alguma coisa errada. Ela vai torcer as bolas dele com a própria mão. E a loirinha meio que gostou um pouco dessa ideia. Foi aí que o Yuki foi obrigado a ficar de vigia. Só que do ponto que ele tava, ele conseguia ver as garotas tomando banho. E foi que uma das garotas pegou ele no flagra espiando. Ele espiou sem querer. Mas isso não vai ficar impune. A loirinha tinha encolhido o corpo pra ficar escondido e stalkeando ele. Ela já pegou logo ele no flagra e espiando as garotas tomando banho. Ainda por cima tirou uma foto dele pra ter como provar. Ela basicamente tirou uma foto dele pra fazer chantagem com ele. E agora além dele ser escravo. Ele vai ter que ser escravo particular da loirinha também. Ele virou um escravo ao quadrado. No outro dia, a loirinha tava lendo mangá no celular. E o plano dele era limpar o quarto dela, pegar o celular escondido e apagar a foto. Mas o plano dele foi por água abaixo. A loirinha não é tão besta quanto ele imagina. Então vai começar as chantagem. Pra começar, ela nem vê ele como um cara. Ele tá mais é pra um bicho de estimação. E ele ficou puto demais por tudo que tinha acontecido. E quando ele foi contar pra comandante toda a treta que tava rolando com a loirinha. Ele já viu logo ela treinando. E ele percebeu que ela é absurdamente forte. Ela desceu uma sequência de porrada e um demônio que mandou ele pra vala facilmente. Então meio que o Yuki deu uma fraquejada. Porque se a comandante for pra cima dele, ele tá muito lascado. Todas elas vão ter que sair em uma missão. Só que o Yuki vai ficar sozinho em casa com a loirinha. Ele já foi obrigado logo a fazer massagem nela. Vendo por esse lado, não é tão ruim. Ele tá podendo tocar em uma garota. Principalmente uma garota fofa e kawaii como essa. Talvez ser escravo e fazer esse monte de trabalho vale a pena no fim das contas. Essa loirinha só quer ver o circo pegar fogo. Ela só virou caçadora pra viver momentos emocionantes. Na real, ela não tá nem aí pra nada. Então ela chamou o Yuki pra jogar videogame. E quem perder, vai ser obrigado a tirar uma peça de roupa. O Yuki viu vantagem nisso daí. E eles jogaram várias partidas. E no fim, o Yuki perdeu todas. Ele achou que teria vantagem, mas tava lascado. Ele vai ser obrigado a tirar tudo agora. Mas como ele não queria, a loirinha já logo ficou gigante e começou a tirar a força. Ele foi incapacitado por ela. E essa vai ser a punição dele. Ela acabou tirando. E ainda deu uma zoada nele dizendo que era pequeno. No momento da brincadeira, a barreira tava sendo atacada por um demônio de rank mais alto. Só que a loirinha decidiu que vai lutar contra ele sozinho no mano a mano. Ela ficou gigante e já foi pra cima dele. Colou um combate muito épico e ela realmente é muito forte. E ela tava levando vantagem no combate e venceu o demônio facilmente. Só que depois de gastar muita energia, apareceu mais um pra lutar. Só que esse era diferente. Porque ele absorviu outros demônios pra ficar maior e mais forte. Como a loirinha gastou toda a energia dela, ela não conseguia mais se transformar. E agora o Yuki vai precisar entrar em combate também. Ele se lembrou que quando se transformou, foi quando ele teve contato com a comandante. Então ele foi atrás de uma peça de roupa dela e começou a lamber. E até que tava dando certo. Mas ainda era fraco pra ele se transformar. No fim, ele pegou as botas dela e começou a lamber. E ele conseguiu se transformar, mas não completamente. Mas já era o suficiente pra arregaçar o demônio na base da porrada. Depois que ele venceu o demônio, ele voltou ao tamanho normal. E acabou caindo no meio do Sugoi decai da loirinha. E depois que eles voltaram ao normal, ela viu que a peça dele tava com um tamanho diferente. Parece que ela ficou um pouco interessada. Por fim, como recompensa, ele ganhou uma massagem da comandante. Porque ela sempre tem que dar uma recompensa em troca do trabalho que ele faz. Depois que a loirinha viu que não deveria, agora ela ficou interessada nele. Com certeza veremos muitas coisas boas acontecer daqui pra frente. Ela realmente ficou apaixonada. Em outro lugar do mato tava rolando um combate. Em outro esquadrão tava envolvido nesse combate. Só que todos os caçadores foram exterminados. E finalmente apareceu um boy de verdade. Um que seja extremamente poderoso. E pra completar, essa garota tá procurando pelo Yuki em algum lugar do mato. Com isso, o episódio acaba. E esse anime aqui até que foi legalzinho. E se você curtiu e quer continuação, deixa um like brabo pra fortalecer. E se inscreve pra ficar ligado em todos os vídeos, demorou? Então é isso meu parceiro. O vídeo fica por aqui. Falou e até a próxima. Tio San, Socorro! Tio San, Socorro! Tchau, tchau.